Fala meus amigos, Ferreira Lutia com vocês, trazendo para o canal mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você um pouco da diferença O que traz de diferente pino grosso para pino fino E eu vou falar tudo nesse vídeo aqui para vocês, deixar algumas coisas bem esclarecidas Mas antes já vai deixando aqui embaixo o seu like, se inscrevendo no canal se você é novo aqui E ativando as notificações para você receber todas as novidades referentes a instrumentos musicais Principalmente Carvaquinhos, fechou? A primeira coisa importante deixar claro E é questão de opinião, eu vou dar a minha opinião aqui A primeira coisa é que particularmente é muito mais bonito isso aqui, pino grosso Deixar a mão do instrumento mais bonita Não estou levando em consideração a cor da tarraxa, o modelo da tarraxa Mas sim o pino, que é isso aqui, a gente chama aqui de pino Isso aqui dentro são os pinos aqui da tarraxa Não estou levando em consideração o modelo aqui da tarraxa Que no caso é uma deval dourada Deval dourada, pino grosso Particularmente eu acho isso aqui mais bonito Mas isso aqui atrapalha um pouco na afinação do instrumento Por aqui ser plástico, pelo pino ser plástico A corda acaba escorregando Lógico que isso nos primeiros dias que você coloca a corda nova Ela acaba escorregando um pouquinho Mas tem algumas técnicas que minimizam isso Então basicamente essa é a diferença O pino fino, que é esse aqui Esse aqui é a deval cromada, pino fino Tem a deval cromada, tem a deval dourada No caso é esse aqui, deval dourada Pino fino também E também tem a deval cromada, pino grosso Acabei embolando um pouquinho aqui Mas acho que deu pra você entender Então assim, a diferença é Esse aqui é aço Então teoricamente não vai ficar escorregando tanto Quando você colocar as cordas Principalmente quando você acaba de efetuar uma troca de cordas As cordas tendem a voltar um pouco mais Escorregar um pouco mais E o pino fino ajuda a minimizar isso aí Como eu falei, existem técnicas Algumas técnicas que você coloca Porque é enrolando as cordas Quando você está colocando as cordas novas E eu vou fazer um outro vídeo Mostrando como que eu faço Pra minimizar as cordas Voltar mais as cordas Vou postar um vídeo em breve Falando sobre isso Mostrando como que eu faço Pra efetuar essa troca de corda Pra não voltar tanto assim a afinação Mas basicamente a pino fino Ela tende a voltar menos as cordas Do que pino grosso Essa é a minha opinião E a minha consideração Lógico que eu acho isso aqui muito mais bonito Mas tem coisa que é mais bonito Que não é tão bom Assim como o venis brilhante Que eu sempre falo aqui O venis brilhante Ele trava muito a madeira É mais bonito com certeza A minha opinião Mas trava muito a madeira Por isso que a maioria dos meus instrumentos É fosco Na verdade eu só tenho feito fosco ultimamente Que só protege Protege da proteção na madeira E não trava tanto a madeira Quanto o venis brilhante Tá certo? Então esse aqui é o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Deixa aqui mais dúvidas Dicas e sugestões Pra próximos vídeos Lembrando que os links Pra você entrar em contato comigo Vai estar aqui embaixo Na descrição Link do WhatsApp Link do meu site também Fechou? Eu vou ficando por aqui Forte abraço Falou, valeu e fui! Fui!